Nesse período de crise econômica, muita gente que sabe fazer bolo tem botado as receitas de família em prática para ganhar dinheiro. E olha, isso tem dado muito certo. O Endel vende bolo caseiro há seis meses, neste sinal, na avenida Constantino Neri. A receita é da esposa dele. Os dois moram no Viver Melhor e ele sai de casa às cinco horas da manhã para começar a trabalhar. Ele era cobrador até julho deste ano, mas perdeu o emprego. Como é que foi que vocês escolheram fazer o bolo caseiro para poder vender? Bom, a minha esposa tem esse talento, então a gente orou, teve essa direção de Deus e a gente resolveu fazer o bolo para vender. Quantos bolos vocês fazem por dia? A gente faz pela manhã 15 para vender aqui e ao chegar a tarde a gente já tem feito os 50 bolos por dia. E é dessa atividade que o Endel tira a renda da família. Por dia são 500 reais. Quem passa por aqui aproveita para garantir o café. E tem gente que trocou o pão francês pelo bolo. Prefere bolo ou pão? Melhor um bolinho, né? Prefiro, prefiro bolo. Com as vendas aumentando, daqui a pouco vai precisar investir mais ainda no negócio, né, Endel? E abrir uma empresa é uma consequência. Tem muitas pessoas com habilidades manuais, né, já que carrega na vida aí essa experiência, querem agora usar esse talento a favor de um negócio para complementar a renda. Muitas pessoas estão procurando ajuda para se estruturar. Em meio à crise econômica nacional e pelo menos 38 mil pessoas demitidas em Manaus somente em 2015, muita gente tem apostado nesse segmento para ter uma renda no final do mês. Um investimento de 28% no setor. Joel viu no bolo caseiro uma oportunidade para o negócio. No Recife isso já é uma febre, né, há alguns anos. E eu aqui em Manaus eu percebi que assim, que existia uma brecha, existia um nicho de mercado. E eu resolvi aproveitar essa oportunidade, né. E quem compra aqui não abre mão de um bom café com um delicioso bolo, bem caseiro. Sempre tem algum motivo para ter um bolo em casa ou levar ao trabalho, alguma confraternização, sempre é bom. O negócio deu tão certo que hoje já são três lojas. Por dia são vendidos mil bolos com mais de 15 sabores. Por alternativa de alguns empresários hoje existentes no mercado da panificação, eles ou eram trabalhadores ou então tiveram a própria vontade de empreendedor. E aqueles que saíram de algumas empresas que receberam suas indenizações, preferiram investir no segmento de alimentos. Enquanto ninguém descobre a receita para vencer a crise do Brasil, o jeito é pegar a receita de bolo da família e driblar os problemas econômicos com vários sabores. A forte chuva deste sábado assustou muita gente na orla do Rio Negro. Uma tromba d'água se formou nas proximidades de um porto na zona sul de Manaus. O fenômeno foi registrado por um trabalhador do porto Chibatão. Nas fotos, a tromba d'água aparece na orla do Rio Negro. Ela se forma devido à grande concentração de nuvens de tempestade, mas desaparece rapidamente. A coluna de água em nuvens pode alcançar até mil metros de altura e assustou muita gente. Ela está associada à forte chuva que castigou a capital amazonense neste sábado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foram 21 milímetros de precipitação. E a previsão do tempo para o domingo não muda muito. O dia será de tempo nublado com pancadas de chuva e a temperatura varia de 25 a 32 graus. Um ano cheio de fenômenos naturais. Assim foi 2015. O Estado sofreu com fogo, a subida das águas e a seca. No início de outubro, um fumaceiro no céu surpreendeu a população. E não foi só isso, como nos mostra a reportagem de Fred Rocha e Franklin Moura. O número de queimadas em vegetação assustou. E atingiu áreas próximas a conjuntos residenciais, como este na Avenida das Torres. Meu Deus, que loucura, gente! E como consequência, um fumaceiro tomou conta do ar. Os resultados? Visibilidade reduzida e problemas de saúde. Com a fumaça, o clima ficou totalmente poluído e ficou muito difícil com as pessoas. É preciso dizer que as queimadas deixaram a temperatura ainda mais alta. Foram quase 900 no Estado. 569 só aqui em Manaus. Foi preciso formar 1.500 brigadistas para dar conta do recado. A gente previa que existiria um aumento pela temperatura, só que a gente não imaginou que existisse tantas ocorrências. Por isso que a gente já intensificou na formação, justamente para poder dar uma resposta a contento diante da demanda. No dia 1º de outubro, os danos ambientais ficaram mais evidentes. Logo pela manhã, um tom cinzento no ar pegou muita gente de surpresa. E assim o céu ficou até o fim do mês. Cheia Grande Cheia Grande A deste ano foi uma das cinco maiores já registradas no Amazonas. A água ilundou municípios e mudou a vida de muita gente. Em seguida, uma vazante severa e cenas tristes. A mortalidade de peixes impressionou. Da cheia à seca e ao forte calor, foi um ano de fenômenos naturais intensos. As interpéries da natureza, em alguns casos, trouxeram sérias consequências à população. As pessoas ficaram de mãos atadas, sem ter o que fazer, a não ser suportar as transformações climáticas. O motivo de tanto calor, você já deve ter ouvido falar. O El Ninho, fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico e causa escassez de chuvas aqui na região. Essas águas mais quentes, elas dificultam a formação de nuvens aqui na região amazônica. Por consequência, menos chuva. Tendo menos nuvens, mais radiação chega na superfície e, por isso, as temperaturas são elevadas. Se o fogo e a fumaça preocuparam, com o rio não foi diferente. O nível do negro chegou aos 29 metros e 62 centímetros. A marca histórica é de 29,97, registrada em 2012. Mesmo a desse ano não ter sido a maior de todos os tempos, o estrago foi grande. 46 municípios ficaram em estado de emergência e dois em estado de calamidade pública. Segundo os especialistas, o nível que os rios alcançam depende da quantidade de chuva que cai tanto no negro quanto nos solimões. Quando um ou outro registra a subida das águas, além do normal, a possibilidade da cheia ser catastrófica para a população é grande. A situação das pessoas que sofreram com a última enchente só não foi pior, porque desde o ano passado, as chuvas que caíram no hemisfério norte, que influencia no Rio Negro, foram abaixo da média. Isso contribuiu, então, para um final de cheia e também para o início de uma vazante acima da média aqui na região. O que a gente pode precisar é que no período chuvoso haverá menos chuva do que o normal. Mas enquanto vivemos a incerteza do futuro, o presente é preocupante. É que depois da grande cheia, veio uma seca daquelas de transformar braços de rios em filetes de água. O resultado foi o isolamento de famílias no meio do nada, embarcações encalhadas e pesca prejudicada. Se navegar por muitos lugares em busca de peixes está difícil, pior ainda é ter que encarar essa realidade. São milhares de peixes mortos, como em Manakiri. Um outro fenômeno assustou, ou melhor, fez a terra tremer. Foi na noite do dia 24 de novembro, quando tudo parecia tranquilo, de repente... Eu senti a cadeira balançando, eu achei que fosse a minha gata, mas não era. O terremoto foi na fronteira do Acre com o Peru, a 600 metros de profundidade. De lá pra cá, em linha reta, aproximadamente 1.500 quilômetros. A situação fez com que surgisse a pergunta. É possível um tremor forte causar sérios danos aqui em Manaus? A gente não consegue prever quando vão ocorrer os terremotos e nem onde, com certeza absoluta. Mas é muito pouco provável que ocorra um terremoto que cause danos à cidade na região de Manaus. A resposta do especialista tranquiliza. Mas depois de um ano tão difícil, as previsões diante dos fenômenos naturais podem não ser o suficiente. É que, de uma hora pra outra, o poder devastador da natureza pode surpreender. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Também pode sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp. Obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo fim de semana e até a próxima. E até a próxima.